Um acidente na BR-153, no município de Rialma, deixou uma mulher morta e três pessoas feridas. Um caminhão baú teria tentado ultrapassar uma carreta e quando voltou para a mão de direção, foi atingido pelo outro veículo e capotou. O condutor da carreta perdeu o controle da direção, subiu no barranco e a carga despencou da carroceria e atingiu a cabine que matou a passageira e deixou o condutor em estado grave. No caminhão baú, o motorista e o passageiro sofreram ferimentos leves.